Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os fatores que contribuíram para a expansão do território brasileiro e vamos falar especificamente da importância dos soldados nesse processo de expansão do território brasileiro. Então veja, o território na América Portuguesa, o avanço da colonização na América Portuguesa se deu a ação dos soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas e dos criadores de gado. Mas qual foi então a relevância dos soldados? Desde o início da colonização o litoral brasileiro foi visitado por piratas franceses, ingleses e holandeses. Durante a União Ibérica a pirataria se intensificou, pois os inimigos da Espanha também passaram a atacar as colônias portuguesas a exemplo do Brasil. Então nós vamos ver nesse momento uma série de invasões e por isso vai ser importante a atividade dos soldados, a ação dos soldados impedindo essas invasões. Uma vez que uniu as coroas, então quem era inimigo da Espanha passa a ser inimigo de Portugal e passa a não poder negociar com os portugueses aqui no Brasil. E aí o motivo das invasões e da pirataria. Então veja, fortes no Brasil para combater a pirataria foram enviados ao litoral do Brasil soldados portugueses e espanhóis que ergueram fortes e povoados. Aqui nós temos o forte de Filipeia de Nossa Senhora das Neves fundado pelos portugueses em 1585, em torno do qual se formou a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Veja, é importante a gente colocar que nós estamos falando no período da União Ibérica. Então por isso soldados portugueses e espanhóis, porque nesse momento a coroa espanhola comandava também as colônias portuguesas, tanto na América quanto na África e na Ásia. Então por isso poderia ser soldados portugueses ou espanhóis. Aqui mais um forte, o forte dos Reis Magos, construído em forma de uma estrela em 1598 por soldados luso-brasileiros que deu origem a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então perceba, como o litoral do Brasil era muito extenso, lá no início da colonização, de 1500 a 1530, o que, de que forma os portugueses defendiam? Mandando expedições que defendiam o litoral, né? A partir do momento que decidiram colonizar e foi avançando essa colonização, houve a União Ibérica de 1580 a 1640, então entenderam que era melhor construir fortes, armar esses fortes para que eles pudessem atacar os navios de bandeiras inimigas, para que eles não invadissem o nosso território. E por isso tantos fortes, e ao redor desses fortes, foram surgindo vilas que deram origem às cidades e alguma das capitais brasileiras, tá? Então veja aqui, ó, o forte de São Luís, fundado em 1612, que está na origem da cidade de São Luís, capital do Maranhão. O forte foi fundado pelos franceses, que foram expulsos pelos portugueses e espanhóis. Mais uma cidade e mais um forte. Perceba que aqueles que invadiam e ficavam há algum tempo, também construíam um forte para tentar impedir e não perder o território conquistado, mas no caso dos franceses, eles não tiveram êxito, né? E aqui o forte do presépio de Santa Maria de Belém, fundado por soldados portugueses em 1616, que deu origem à cidade de Belém, capital do Pará. Percebam aqui, ó, o armamento que tinha nesses fortes, tá? Então essa foi a importância dos soldados em guardar o território brasileiro a partir dos fortes construídos no litoral brasileiro. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!